oi bom dia pessoal aqui tá o calorzinho aqui desse verão que tá chegando é então a gente tá passando por um calor os cabelos aqui todo torto gente não repara não porque estou na cozinha espero que todos estejam bem hoje gente eu vou fazer um um almoço diferente aqui porque eles não costumam ter refeições durante o almoço sei se vocês sabem é mais um lanchinho e à noite mesmo que vem refeição no jantar que eu vou fazer vou fazer um pão recheado com frango só que bem temperado aqui eles chamam um molho de esse frango é búfalo molho búfalo porque ele é bem apimentado e ao mesmo tempo cremoso então essa receita eu pesquisei na internet um tempo atrás eu fiz acho que tem quase uns que uns oito meses eu fiz uma vez só e ele adorou aí no brasil vocês não devem ter todos os ingredientes mas você pode adaptar pode tirar o que não tiver e fazer substituindo né o que vale mesmo eu acho que é o creme cheese o frango é esse molho aqui que no brasil sei que tem rente a páprica com minho vai esse aqui molho saura com molho azedo tem receita na internet para fazer mas eu acho que não vai fazer diferença muita diferença e esse aqui o molho apimentado chamado red sauce que talvez eu só vá fazer a diferença mas aí coloca pimenta pimenta calabresa pimenta pimenta assim né cremosa pimenta líquida e eu vou usar dois tipos de queijo na verdade a receita com três mas eu tirei o blue cheese então eu tirei o blue cheese eu fui lá pegar o pão um pão assim eu acho que aqui tá pão cubano mas gente pode ser qualquer tipo de pão o que interessa ele tá comprido e você poder conseguir cortar o fundo você vai rechear ele por dentro né essa é esse é o ponto que a gente precisa fazendo aqui eu tô cortando o frango vou cozinhar ele para depois desfiar eu tô com duas bandejas dessa aqui são quatro peito de frango que eu tô fazendo e vou cozinhar e vou desfiar ele aí é pronto já cozinhei e desfiei o frango tá aqui aí vamos primeiro preparar a parte do molho gente vai um pacote inteiro de creme cheese quem quiser fazer é um lanchinho muito gostoso pacote inteiro gente eu vou ter que parar porque a memória do telefone é ruim por isso que eu vou editar esse vídeo porque não tô com muita memória aí eu tô cortando os vídeos todos tá já deixei um pouquinho fora da geladeira um tempo para ele ficar um pouquinho mais maleável na hora de misturar tudo pronto sai inteirinho aí vai um terço de xícara de maionese misturo a minha quer dizer adiciona aqui um terço de creme azedo vou colocar no mesmo medidor tá ali esse é de uma xícara mas eu tô botando um terço porque eu quero usar essa xícara para medir o frango vai um terço também vai um terço também vai um terço também vai um terço já passa para o lado aqui meia xícara desse aqui deixa eu puxar esse aqui tá vendo que com esse medidor aqui a gente já usa para medir tudo porque meia xícara uma xícara e vai misturar tudo então vai tudo aqui mesmo vamos lá meia xícara ou um quarto depende do seu gosto como eu sei que ele gosta de coisa bem temperada eu vou colocar meia meia xícara e vai misturar tudo não tem problema esse molho aqui o ranch ele vai um uma xícara uma xícara e depois você pode até usar para salada né isso aqui o resto todo gente o resto todo gente o resto todo você comprar você vai usar em outras coisas aí vai o pó páprica cominho e cebola em pó a gosto na verdade diz que é meia xícara de chá mas aí você vai fazer seu gosto dá uma ralada pronto pronto eu vou dar uma mexida porque o cream cheese ele é um pouco mais gelado vai virar uma pasta aqui pode ficar um pouco líquido mas quando você for colocar o frango ele vai se agregar mistura com calma bom eu vou parar aqui já deu uma misturada mais ou menos mas você vê que ainda está o cream cheese ainda encorpado gente a gente tinha um fuê mas cadê o fuê? cadê o fuê? achei vou usar o fuê aqui para ver se melhore ah agora sim gente se tiver fuê aí ajuda que maravilha na receita está escrito se você não for fazer hoje você pode deixar esse recheio pronto prontinho põe na geladeira e recheio no dia que você for comer né por exemplo estou fazendo cedo isso aqui mas vou rechear mais tarde vou tomar um banho e tal e vou rechear mais tarde eu mostro para vocês olha aqui já se desfez mais o prontinho aí a gente está falando três xícaras de queijo aí vou colocar o queijo que quiser falei que vou usar esses dois mussarela e cheddar então vou usar um e meio de cada para três xícaras de frango para três xícaras de frango uma e meia de cheddar e e uma e meia de mussarela também se quiser usar um tipo só se quiser botar requeijão também vai ficar uma delícia gente porque aqui também não tem requeijão se eu tivesse também colocava nossa requeijão bom demais uma vou botar logo meio que duas aqui gente tem que salvar um pouquinho para cobertura vou guardar um pouquinho vou botar por cima depois precisa de uma mussarela por cima então verdade agora eu pego aqui raspo tudo gente fica bom demais e vou misturar de novo os dois queijos com o creme e ele vai se encorpando quando colocar o frango então vai ficar mais ainda agora vou colocar o frango três xícaras peraí vou pegar uma colher vou medir aqui uma ai gente eu faço bagunça mesmo na cozinha duas gente rende demais vou botar esse aqui todo três sobrou frango então quatro peitos de frango é muito vou te dizer que é vou dizer que são três vou voltar para a colher de pau vou misturar e vou deixar um pouco na geladeira descansando simples assim vou mostrar peraí gente fica muito bom adicione o que quiser também pode botar palmito azeitona é que ele não gosta muito de azeitona sabe acho que azeitona tira o sabor de tudo eu acho que é verdade mesmo eu acho que é verdade mesmo em cima gente depois você pode pôr bacon com mussarela como é receita original mas também se não gostar também não põe e dá muita coisa olha isso aqui tudo para rechear o pão fica muito saboroso fica muito saboroso e se deixar para um dia para o outro eu acho que fica mais gostoso ainda vou cobrir vou tomar um banho vou cobrir vou cobrir vou tomar um banho e depois mostro para vocês tá entomado prontinha e vamos recomeçar a receita do sanduíche recheado vamos dizer sanduíche aberto que tal acho que fica melhor então eu vou abrir tirar o miolo e vocês vão me acompanhar fazendo o recheio colocando o recheio nele na verdade e levando ao forno gente fiz só um corte aqui com a faca e agora eu vou remover o miolo remover essa parte de cima também quanto mais você tirar mais recheio vai caber mais gostoso fica e como eu quero usar essas travessas descartáveis elas não são tão grandes quanto o meu pão então eu vou cortar aqui um pouco para caber ali só você cortar e já sai o miolo todinho eu estou tentando tirar ele o máximo de inteiro possível porque aqui ó eu vou aproveitar e vou botar no forno e fazer uma torradinha e você pode pegar um pouco do recheio colocar ali vamos aproveitar tudo olha essa então é a parte que eu removi e o pão ficou assim aberto meu recheio está aqui do lado acabei de tirar da geladeira com cheiro maravilhoso e vamos rechear olha ficou assim né como eu tinha falado e agora eu vou botar por cima um queijinho do seu gosto e aqui a gente tem esse bacon artificial aqui acho que é artificial acho que é artificial não sei é artificial aí você coloca o que quiser por cima pode até botar um queijo presunto só vou botar um pouquinho porque vai dar uma douradinha uma derretida e já mostro pra vocês o resultado vão sair do forno gente olha aqui capricha no queijo quem gosta salpica um pouquinho e vamos levar ao forno as torradinhas porque ficou pronto antes não deixei isso ficar muito dourado a gente acabou de sair do forno vou fazer um posto aqui só não vou poder provar porque pra quem não está vendo só esse vídeo e não está acompanhando o restante da minha história eu fiz uma cirurgia e removi as amígdalas e não posso comer nada sólido nem crofante olha mas fica muito bonito queijo já derretido fica uma ótima ideia aí pra você comer de aperitivo você pode ir já cortando tudo né pra servir e cada um põe no seu prato ó cada um põe no seu prato e saboreia tá bom? espero que tenha gostado dessa ideia pode ser um aperitivo pra copa aí gente olha que ideia boa use qualquer tipo de pão que você quer e joga o recheio tá bom? beijão